E a história de hoje é Os Viajantes e o Urso, de Esopo. Dois homens viajavam juntos quando, de repente, surgiu um urso de dentro da floresta e parou diante deles urrando. Um dos homens tratou de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. O outro, vendo que não tinha tempo para esconder-se, deitou-se no chão, esticado, fingindo de morto, porque ouvira dizer que os ursos não tocam em homens mortos. O urso aproximou-se, cheirou o homem deitado e voltou de novo para a floresta. Quando a fera desapareceu, o homem da árvore desceu apreciadamente e disse ao campanheiro Viu o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido. O que foi que lhe disse? Disse que eu nunca viajasse com um medroso. Moral da história, é na hora do perigo que conhecemos os verdadeiros amigos. E fim.